Olá pessoal, tudo bem? Então aqui dando sequência ao nosso curso de séries e ADO, trazendo mais uma aula e mais um critério de convergência de sequência, tá? Então, esse critério de sequência chamado de critério da convergência monótona. Como será que a gente pode usar esse critério? Será que ele vai servir para a gente mostrar qual o valor do limite de fato? Ou será que nem sempre ele vai nos dar o limite da função? Então, se você quer ver isso em detalhes, como é que a gente pode usar, que é isso que é importante, então fica comigo até o final dessa aula. Roda a vinheta! Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então, pessoal, olha só. Esse critério, ele é um critério muito importante. Eu até diria que ele é muito importante teoricamente, tá certo? E vou já explicar porquê. Mas ainda tem um detalhe que é o seguinte, nem sempre, nem sempre, a gente até vai saber teoricamente quem é o limite, né? Mas, de fato, mostrar que o limite é isso, nem sempre é simples e, na hora do exemplo, vai ficar mais claro isso que eu estou falando para vocês. Tá certo? Então, realmente é importantíssimo que você fique até o final da aula para não perder nenhum detalhe que eu vou falar aqui. Eu acho que vocês já estão acostumados que eu gosto de falar tudo que está por trás, né? Eu não escondo o jogo aqui, né? Aqui é um jogo aberto e, por isso, que eu peço também seu apoio, que você possa deixar o like aí no vídeo e também se inscrever, caso ainda não seja inscrito, né? Isso só retribui todo o esforço que eu tenho aqui de preparar a aula com muito carinho, com muito zelo aí para vocês, tá bom? Então, olha só, o que é que diz esse critério? O professor diz o seguinte, ó, que toda sequência monótona e limitada é convergente. Monótona, lembra, a gente já viu esse conceito, ou seja, ela é monótona crescente ou monótona decrescente, tá certo? Então, quando acontecer isso, né, ela vai ser convergente. De fato, né, esse critério aqui, ele se divide, né, em duas partes. A gente poderia colocar, assim, de uma forma mais clara, que é como vai ser a maneira usual que a gente vai aplicar. Que é o seguinte, se eu tenho uma sequência que ela é monótona crescente e ela é limitada superiormente, então, a sequência converge e ela converge para o supremo dessa sequência, tá certo? Observe o seguinte, se eu tenho uma sequência que ela é crescente, então, obrigatoriamente, ela também é limitada inferiormente pelo primeiro termo da sequência. E aí, consequentemente, né, a gente vai ter que ela é limitada superiormente, então, ela é limitada como um todo, ou seja, recai aqui no teorema. E aí, a informação acrescentando aqui que eu estou dando para vocês é que o limite dessa sequência vai ser o supremo, né, da sequência, beleza? Analogamente, ó, quando eu tenho uma sequência AN que ela é monótona, decrescente e limitada inferiormente, então, ela converge e vai convergir para o ínfimo da sequência, certo? Então, fica atento nisso. A gente sabe quem é o limite. Pessoal, você disse que a gente não sabia? A gente sabe. Ela vai convergir para o supremo, nesse caso, que ela é crescente e limitada, superiormente. Eu estou dizendo isso porque, na prática, né, se ela já é crescente, eu só preciso me preocupar em mostrar que ela é limitada superiormente. Né, inferiormente, eu já disse por que que é. Da mesma maneira aqui, quando ela é monótona, decrescente, basta eu mostrar que ela é limitada inferiormente. Então, ela vai convergir para o ínfimo. Bem, então, a gente sabe quem é o limite. É o supremo e o ínfimo. Agora, nem sempre calcular o supremo e o ínfimo, né, nem calcular e também dizer, de fato, ó, esse aqui é o supremo, esse aqui é o ínfimo, né, a gente teria que usar aquela definição lá que a gente viu de supremo e de ínfimo da sequência. E a gente vai ver que isso vai ser equivalente a gente mostrar que aquela sequência converge para um valor usando a definição. Então, vamos ver isso aí no exemplo. Tenha calma que a gente vai ver isso com detalhes. Então, é como eu estou dizendo para vocês. Esse critério aqui é mais para a gente dizer assim, essa sequência ela é convergente, beleza? Professor, e como é que a gente poderia provar esse resultado? Eu vou fazer esse segundo caso aqui. E por que você vai fazer, professor? Não é muito complexo, não. A gente não precisa só aprender a usar. Porque aí a gente vai trabalhar aqui, né, com a definição de ínfimo de uma sequência. E aí a mesma ideia você tem para o supremo, beleza? Então, olha só. Vamos fazer aqui essa ideia para a gente ter uma noção de novo, né, do que é o ínfimo e do que é o supremo de uma sequência. Então, olha só. Eu vou chamar de M o ínfimo dessa sequência a M. A minha sequência a N, ela é limitada inferiormente. Então, a gente tem o quê? Que M é menor, é menor ou igual, né, do que a N para todo o N natural. Ou seja, o M, ele também é uma cota inferior. Só que ele é a maior das cotas inferiores. Isso é a definição de ínfimo. E isso diz o quê? Quer dizer que, dado um Epsilon, aqui positivo, eu tenho que M é menor do que M mais Epsilon. Não é? Pronto. Como o M, que é o ínfimo, é a maior das cotas inferiores, quer dizer que esse cara aqui, ele não pode ser cota inferior. M mais Epsilon não pode ser cota inferior. Vou fazer um desenho aqui, ó, de uma reta, para vocês compreenderem melhor. Ó, eu estou com o M aqui, que é o ínfimo, e eu estou aqui com o M mais Epsilon. Então, olha só. Como ele não é mais o ínfimo, ou seja, obrigatoriamente tem que ter alguém da sequência que é menor do que ele, tá certo? Ou seja, aqui, ó, eu vou ter um AN0. Ou seja, vai existir um N0 natural, que ele vai estar aqui antes do M mais Epsilon. Ou seja, vai ser menor do que o M mais Epsilon. Só que observe o seguinte. A nossa sequência, ela é o quê? Ela é decrescente. Então, se eu tenho aqui, digamos que esse aqui seja o AN0. Então, vocês concordam comigo que a partir desse AN0, todo mundo vai estar morando aqui? Porque a sequência, ela é decrescente. Então, por exemplo, o AN0 mais 1 vai estar aqui, é, mais à esquerda do AN0, porque a nossa sequência, ela é decrescente. Então, à medida que o N vai crescendo, os valores, eles vão decrescendo e sempre barrados pelo ínfimo aqui, né? Então, a gente vai ter o seguinte, ó. Então, nós temos que existe um N0 natural, tal que M é menor ou igual do que AN, que é menor do que AN0, que é menor do que M mais Epsilon, para todo N maior ou igual do que N0. Tá certo? Ou seja, eu só transcrevi o que a gente enxergou aqui no desenho a partir da definição de N. Pronto, e agora, professor? Ora, e agora observe o seguinte, que M, por sua vez, ele é maior do que M menos Epsilon, né? Se eu pegar M e tirar um Epsilon, eu vou decair mais. Então, eu vou me concentrar só nesse pedaço agora. M menos Epsilon é menor do que AN, que é menor do que M mais Epsilon. Ou seja, logo, M menos Epsilon é menor do que AN, que é menor do que M mais Epsilon para todo N maior ou igual que N0. Só que isso aqui é exatamente, ó, se eu subtrair M, subtrair M de todo mundo, eu vou ficar, ó, com menos Epsilon menor do que AN menos M menor do que Epsilon para todo N maior ou igual que N0. Mas isso aqui é o quê? Isso aqui é exatamente módulo de AN menos M menor do que Epsilon para todo N maior ou igual que N0. E isso aqui é exatamente dizer o quê? Que a sequência AN converge para M. Onde M é o ínfimo, aquilo que a gente nomeou, tá bom? Então, é dessa maneira que a gente prova. Se você quiser exercitar essa noção de ínfimo e supremo, eu sugiro que você tente fazer esses mesmos passos que eu coloquei aqui para você, né? Fazendo para o supremo. A diferença é que agora você vai ter aqui, né? Você vai estar aqui com, vou chamar de M grande para ser o supremo. Ela é a menor das cotas superiores. Aí, ou seja, você agora vai pegar um M menos Epsilon. Aí ele vai deixar de ser, né, uma cota superior. Então, vai ter os elementos da sequência morando aqui. Aí você vai construir uma desigualdade semelhante a essa e concluir a prova. Tá certo? Seria a outra parte para fazer esse primeiro pedaço aqui, tá bom? Agora, vamos ver num exemplo prático como é que a gente usa isso e o porquê que eu falei para vocês. Olha, gente, nem sempre a gente vai conseguir dizer quem é o limite. A gente pode até chutar e pode achar que é aquilo. Mas, comprovado 100% do limite é aquilo, seria semelhante a gente usar a definição de limite. E vamos ver porquê. Bem, então, olha aqui o exemplo que eu trouxe para vocês. Inclusive, eu já começo dando uma dica. Você diz, professor, são tantos critérios que a gente já está vendo. Como é que eu vou escolher? Como é que eu vou saber qual é o critério que eu vou escolher? Bem, a gente vai começando a perceber que, para determinados tipos de critérios, existe mais ou menos um padrão de sequência que a gente vai usar aquele tipo de critério. Então, meio que aqui é resolvendo exercícios mesmo e a gente vai começando a... E até eu indico isso para vocês. Quando vocês estiverem estudando, os exemplos que vocês responderem, vocês façam a listinha depois e colocam assim. Qual foi o critério que você usou, entendeu? Critério tal. Aí você coloca ali as sequências que você respondeu usando aquele critério. Porque isso vai ajudar você a visualizar mais ou menos o padrão da sequência e qual é o critério que você usa. Tá certo? Então, é dessa maneira que eu estudava. A mesma dificuldade que vocês têm aí de memorizar e de saber qual critério que a gente usa, isso é com todo mundo, né? Inclusive, hoje, quando eu paro e penso, a gente fica refletindo ali qual é o critério melhor a ser utilizado. Então, não fique achando que você... Ai, meu Deus, não sei como é que faz isso. Não. É comum. Certo? Então, tem calma. Faz essa listinha que eu estou orientando vocês a fazerem e vocês vão ver que vai ajudar bastante, por exemplo, quando vocês estiverem lá na hora da prova. Beleza? Olha só. Então, eu estou com essa sequência. Professor, como é que eu vou saber isso aqui? Tá bom? Então, bem, uma primeira coisa que vocês podem observar é o seguinte. Será que essa sequência é crescente? Será que ela é decrescente? Uma maneira de a gente tentar enxergar isso é a gente verificar os primeiros termos da sequência e observar o que está acontecendo. Se está crescendo, se está decrescendo. Porque isso aí já dá uma intuição para a gente. Se a sequência vai ser crescente ou decrescente. E se a gente já perceber que ela vai ser crescente ou decrescente, aí a gente tenta provar de maneira geral. Tá bom? Então, olha só. Eu vou pegar aqui, ó. Vai ficar. Quem é o A1? Até para a gente entender que sequência é essa. Bem, o A1 é um fatorial sobre... O que essa sequência está dizendo aqui embaixo, pessoal? É o seguinte. Aqui, o que a gente tem, na verdade, é o produto de números ímpares, né? Até chegar no elemento 2n menos 1. Então, quando eu pego o n igual a 1, aqui vai ficar 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Então, aqui é apenas 1. Tá certo? 1 fatorial é igual a 1. Então, isso aqui dá 1 sobre 1, que é 1. Quem é o A2, professor? O A2 a gente pega 2 fatorial sobre... Aí, aqui vão ser os dois primeiros números ímpares. Tá certo? Porque aqui daria 3, né? Quando eu pego 2. Então, vai ficar 1 vezes 3. Isso aqui é quanto? É 2 vezes 1 sobre 3, que dá igual a 2 terços. O que foi que aconteceu daqui pra cá? Esse número cresceu ou decresceu? Bem, aqui é 1. Esse número é menor do que 1, né? Porque o denominador, ele é maior do que o denominador. Certo? Aí, a gente continua. Vamos ver o A3. O que é que acontece? O A3 vai ser 3 fatorial sobre 1 vezes 3 vezes 5. Então, aqui vai dar 3 vezes 2 vezes 1 sobre 15. Posso até simplificar aqui, né? O 3 sobra 5. Esse aqui vai dar 2 sobre 5. E se a gente observar, né? É um número que é menor do que 2 terços. Tá certo? Por que, professor? Você consegue ver isso rapidamente. Porque eu mantive o mesmo numerador. E eu tô dividindo pra mais gente. Vamos pensar assim. Então, cada um vai ficar com menos. Então, aqui tá continuando decrescente. Então, isso já dá um indicativo que essa sequência, ela vai ser decrescente. Pronto. Ah, então, beleza. Eu acho que ela vai ser decrescente. E agora, professor? Aí, agora a gente faz aquela ideia. Lembra que eu fiz pra vocês lá? Ó, a gente tem algumas maneiras de mostrar que uma sequência é decrescente ou ela é crescente. Lembra que eu falei? A gente pode definir uma função, que seria a extensão dessa sequência. E aí, a gente usar o que a gente conhece de derivado, né? Calcular a derivada e ver se a gente tem um sinal bem definido. Ou a gente pega o an mais 1 dividido pelo an. Nesse caso, se a gente fosse tentar pegar o critério da extensão, ia ficar meio confuso aqui pra gente descrever isso aqui como função, né? Ia dar um pouquinho mais de trabalho pra gente. Então, nessa situação aqui, vai se adequar melhor a gente fazer usando esse critério, né? Ou seja, essa forma de provar isso. Ou seja, eu vou pegar o an mais 1 e vou dividir por an, tá certo? Então, quem é esse cara aqui? Ora, esse cara vai ser n mais 1 fatorial dividido por... E aí, por isso que é importante a gente compreender exatamente o que é a sequência, pra que vocês possam compreender isso que eu vou colocar aqui. Então, aqui vai aparecer, ó, 2n menos 1. Quem é o próximo ímpar? É 2. Vou colocar até um coxete. E aqui vai aparecer n mais 1. Menos 1. Certo? Então, esse aqui é o próximo ímpar. Dividido por n fatorial sobre 1 vezes 3, vezes 5, vezes 2n menos 1. Eu tô com a fração sobre fração, né? Repete a fração que tá no numerador e multiplica pelo inverso da que tá no denominador. Aí, aqui, eu já vou usar aquela técnica que a gente faz quando quer simplificar o fatorial. Ou seja, n mais 1 fatorial é a mesma coisa que n mais 1 vezes n fatorial. dividido, aqui eu vou colocar só assim, ó, 1 vezes 2n menos 1 2n mais 1 menos 1, tá? vezes o inverso dessa daqui, ou seja, vai ficar aqui, ó, 1 vezes 2n menos 1 sobre n fatorial. Tá? Aí, olha só o que que acontece, né? O n fatorial, eu simplifico com esse n fatorial e se a gente observar, né? Como eu tô dizendo pra vocês, ó, quando a gente compreende bem, fica simples de entender. Esse pedacinho aqui, ó, a gente vai simplificar exatamente com esse. Por quê? Porque a diferença, quando eu pego n mais 1, eu tô pegando um ímpar a mais multiplicando lá no denominador. Então, esse pedacinho aqui, ó, da sequência simplifica com esse outro pedaço. Tá, jóia? E aí, no caso, a gente fica com isso aqui, ó. Isso aqui é igual a n mais 1 daqui de cima, ó, porque pra ficar n mais 1 vezes 1, a gente simplificou, dividido por 2 n mais 1 menos 1. Tá certo? Aí, olha só, olha o que é que eu vou fazer. Eu vou fazer aparecer aqui no numerador a mesma coisa que tá no denominador, da seguinte maneira. Observe que aqui é 2n mais 2, né, menos 1. Então, eu vou somar um n aqui a mais. Eu vou fazer assim, ó, n mais 1, que era o que já tinha. Aí, aqui, né, 2 vezes n mais 1. Então, eu vou somar n mais 1. Mas tem que ter um menos 1 aqui, professor. Eu faço menos 1 agora. Tá certo? Então, na prática, 1 com menos 1 é 0. Não somei nada. Então, na prática, eu só somei esse n aqui, ó, a mais. Dividido por 2n mais 1 menos 1. Tá? Aí, agora, observe que eu posso colocar em evidência. Isso aqui é 2n mais 1 menos 1 sobre 2 n mais 1 menos 1 que dá igual a 1. Pronto. Então, o que foi que eu cheguei aqui? Eu vou colocar aqui ao lado. A gente chegou que an mais 1 sobre an isso é menor do que 1, né? Porque é o sinal que tá aqui que conta. Menor que 1. para todo o n. Ora, eu passo esse an multiplicando. E por que eu posso fazer? Porque isso aqui é uma sequência positiva, né? Então, an mais 1 é menor do que an para todo o n natural. Pronto. Então, o que é que a gente acabou de mostrar? A gente acabou de mostrar que essa sequência aqui ela é decrescente, né? Então, ela é uma sequência que é decrescente. Professor, e agora? Falta a gente mostrar que essa sequência ela é limitada. Como é que a gente mostra que ela é limitada inferiormente? Bem, aqui é muito simples mostrar que ela é limitada inferiormente. Por quê? Eu já dei a dica, né? Essa sequência ela é maior que 0. é o primeiro termo dela aqui, ó. O primeiro termo dela é 1. Mas, beleza, ela vai decrescendo mas sempre com valores positivos. Ou seja, isso aqui é um número que é sempre maior que 0. Então, ela é limitada inferiormente por 0. Limitada inferiormente por 0 e é decrescente. Então, pelo critério da convergência monótona essa sequência ela converge. Tá bom? Beleza, e converge para quem? Professor, converge para o ínfimo. E quem é o ínfimo dessa sequência? Bem, eu sei que ela é maior que 0. Então, o candidato seria dizer que o ínfimo da sequência a n é o 0. E aí, a gente vai dizer, diria, né? Que essa sequência aqui ela converge para 0. Tá certo? Mas, veja, professor, eu não teria que provar que o ínfimo da sequência é 0 exatamente. E aí, é onde vai entrar aquilo que eu disse, olha, mostrar que o limite dessa sequência é 0 usando esse critério seria equivalente a gente usar a sua definição. Então, eu vou só apagar aqui para a gente ter espaço, né? E aí, eu vou justificar o porquê que mostrar que o ínfimo dessa sequência ser 0 seria equivalente a gente mostrar isso aí pela definição. Bem, então, rapidinho aqui para a gente entender, porque se eu fosse mostrar que o ínfimo dessa sequência é 0 seria equivalente a mostrar que ela converge para 0 pela definição. Olha só, eu já escrevi aqui para vocês, de fato, o ínfimo vai ser 0. A gente vai ver usando outro critério como mostrar isso aqui. Mas, olha só, dado o éximo positivo, devemos mostrar que existe um N0 natural, tal que AN0 é menor do que 0, que é o candidato a ínfimo, mais epsilon. Aquela mesma ideia da demonstração que eu coloquei aqui para vocês, ou seja, eu tenho aqui o ínfimo mais 0, eu estou dizendo que o ínfimo mais 0, esse é o candidato, então, quando eu pegar aqui 0 mais epsilon, ele não pode ser mais o ínfimo, então, eu tenho que mostrar que existe um elemento da sequência aqui. E aí, em particular, todo mundo vai estar aqui, ou seja, AN vai ser menor do que epsilon para todo N maior ou igual a esse N0. Mas, observe que eu mostrar isso aqui, encontrar esse N0 de modo que AN seja menor do que N maior ou igual a N0, como essa sequência é positiva, em particular, ela é maior do que menos epsilon. Então, observe que eu encontrar esse N0 aqui, é exatamente mostrar essa definição ou mostrar isso pela definição de convergência de sequência, mostrar que a sequência converge para 0. Então, talvez você deva concordar comigo, como eu já citei em aulas anteriores, não é tão razoável a gente ter que estar usando a definição para mostrar que uma certa sequência converge para um valor. a gente tem que ter dispositivos mais práticos ou critérios mais práticos que nos ajudem. Então, por isso que eu falei para vocês no início da aula, esse critério é importante e aí é como eu digo, talvez ele é mais importante teoricamente, porque ele diz para a gente quem são os limites, o supremo e o ínfimo, mas na prática mostrar que o supremo e o ínfimo é um determinado valor seria equivalente a gente mostrar uma convergência pela definição. Está certo? Então, isso é em resumo o que diz esse critério. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. tchau, 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 tchau Tchau, tchau.